HOTLINE MIAMI Hotline Miami foi lançado em 2012 e desde então praticamente um subgênero foi formado. Os jogos de ação rápidos e letais que você precisa eliminar os inimigos antes que eles te eliminem. Ape Out te colocou no controle de um gorila aprisionado. Em Katana Zero você é um samurai contratado para assassinar alvos específicos. E Mr. Shift te trouxe um protagonista com poder de teletransporte. O mais novo lançamento nesse estilo é Blood Roots, jogo que você assume o controle de Mr. Wolf em uma violenta jornada para descobrir o motivo da sua traição. Eu sou Renan, foca e use o mundo como suas armas para descobrir porque jogar Blood Roots. A história aqui funciona para trazer a motivação do seu personagem. Você foi traído por seus companheiros e friamente executado por Mr. Black Wolf. Mas por algum motivo você não morreu e agora está disposto a procurar seu assassino para buscar vingança. É nessa premissa que você precisa derrotar hordas e hordas de inimigos para chegar em cada um dos membros da sua ex-gang em busca do seu rival. O jogo mistura uma ação rápida com elementos de puzzle. Praticamente tudo ao seu redor pode ser usado como uma arma, desde objetos mais simples como um pedaço de madeira ou ossos, até as coisas mais absurdas como um pé de alface e uma cenoura. Cada item pode ser usado um número de vezes específicos antes de quebrar, então você vai estar o tempo todo procurando uma nova arma para continuar ao ritmo frenético de matança ou pode ser pego desprevenido por algum inimigo que não eliminou. Sempre tem a possibilidade de atacar com suas próprias mãos, mas esse ataque é mais lento e precisa ser usado com cuidado porque você fica um pouco de tempo desprotegido. Cada arma tem um estilo de jogabilidade próprio e elas também podem ser usadas para atravessar algumas partes do cenário. Facas e espadas te dão um golpe em linha reta, derrotando o que tiver no seu caminho. Isso pode ser usado tanto para matar vários inimigos, quanto para passar por um desfiladeiro que você não conseguiria simplesmente pulando. Escadas, remos e bastões conseguem te impulsionar para alcançar plataformas mais altas. Você também pode usar armas de fogo ou arremessar alguns itens para eliminar suas ameaças de longe. Tudo isso com uma infinidade de outros itens, cada um com suas características particulares, vão sendo adicionados estágio após estágio, trazendo uma curva de complexidade que escala rapidamente. Os inimigos também ganham novas variedades, ficando cada vez mais complexos e exigindo algumas tentativas até você entender como desviar dos seus ataques para derrotá-los. Tudo isso se soma à adrenalina de cada cenário. Blood Roots conta com um forte fator competitivo, que é a pontuação no final de cada capítulo. Dentro de cada ato você tem 5 subestágios compostos de várias cenas com um checkpoint entre elas. Tudo o que você faz ou deixa de fazer é contabilizado. Sua sequência de eliminações aumenta o multiplicador que te incentiva a jogar rapidamente, só que essa pressa pode acabar sendo seu pior inimigo. A pressão de não deixar sua pontuação cair pode te fazer esquecer ou não prestar atenção no seu redor e assim algum inimigo pode fazer você perder no finalzinho do cenário. Então você precisa combinar um pensamento rápido com o planejamento de como vai atacar o próximo adversário antes mesmo de derrotar o atual. O bom é que tudo isso vai ficando mais fácil depois de você morrer algumas ou muitas vezes na mesma fase. Morrer e voltar para o cenário é rápido e a ausência de qualquer tela de loading ou tempo entre as tentativas faz com que você não perca a cadência. As batalhas contra os chefões no final do ato trazem uma variabilidade para o gameplay, saindo um pouco daquele ritmo frenético e forçando você a pensar um pouco mais nos movimentos. A satisfação de terminar uma nova fase depois de muitas tentativas quase que em uma dança com seus adversários é simplesmente incrível. Além disso, coletáveis escondidos nas fases são um ótimo motivo, além de aumentar sua pontuação para poder rejogar os atos anteriores. Graficamente o jogo tem animações muito bem feitas e geralmente, para o último inimigo de cada cenário, você tem uma finalização nova a depender da arma que está usando. Essas finalizações são bem absurdas e bem divertidas. A trilha sonora mistura um estilo de velho S com batidas rápidas para deixar a adrenalina alta e não te tirar do ritmo enquanto está jogando. Em resumo, Blood Roots é um jogo sobre estar sempre em movimento e pensando na próxima ação. Você é frágil, assim como seus inimigos. E com uma jogabilidade extremamente dinâmica e flexível, dado o imenso arsenal que você tem disponíveis, esse é um daqueles jogos que você pode simplesmente sentar e tentar relaxar, mas com poucos minutos de jogo vai estar vidrado e pensando constantemente em como passar aquela parte no menor tempo possível. O ciclo de tentar, falhar e tentar novamente não é punitivo, pois os cenários são curtos e tem vários checkpoints, então você não precisa se preocupar em desperdiçar horas de jogo por um simples erro. O máximo que você vai perder são alguns minutinhos. Esse é um dos jogos independentes mais únicos e divertidos de 2020. E se você curte esse estilo que se popularizou com Hotline Miami, essa é uma escolha certa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.